Olá amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal. Hoje respondendo a mais uma dúvida, mais um pedido, nós vamos fazer uma videoaula falando sobre animação de pêndulos ou animações pendulares. E vamos abordar animações primárias e secundárias, para vocês entenderem um pouco mais sobre esse universo da animação. Esse pedido foi feito pela Débora, eu vou ler a mensagem dela aqui rapidamente, e na sequência nós já vamos estudar a animação desse objeto. Nós temos aqui o pedido da Débora da seguinte maneira, gostaria que falasse sobre a animação do pêndulo, um assunto bem interessante que trata de animação primária e secundária de um mesmo objeto, de acordo com o movimento. Beijos e abraços. Débora, um grande abraço para você também, muito obrigado por entrar em contato conosco. Hoje nós vamos responder a sua dúvida, e vale ressaltar que a Débora fez esse pedido há algum tempo atrás, nós não podemos responder ainda porque nós temos uma lista, então nós vamos salvando ali todos os pedidos, e na medida do possível, na medida que o conteúdo for possível fazer dentro de 20 a 40 minutos, nós vamos respondendo todas essas dúvidas. Então, voltando aqui à dúvida da Débora, ela gostaria de falar sobre a animação de pêndulo, e falássemos sobre animações primárias e secundárias. Débora, nós já temos alguns artigos que falam sobre animação, não especificamente de pêndulo, mas de animações primárias, secundárias, enfim, todo o desenvolvimento da animação. Para você ver esses nossos artigos, lá no nosso site tem tudo separadinho, então você pode entrar lá no nosso site, vai lá na guia de pesquisa, inclusive eu já fiz a pesquisa aqui para poder agilizar, pesquisar animação, você vai clicar aqui na lupa, no canal Search, e pode pesquisar o termo animação. Você vai encontrar, não só você, mas todos os nossos amigos que estudam aqui conosco, você vai encontrar várias animações, animação de expressão facial, animação de um rig, de arco e flecha, que é um ótimo estudo para quem quer aprender animações. Nós temos animações aqui de bípedes, no caso, rig humano, animações de bípedes caminhando sobre uma cena, chamado molcap, enfim, temos várias animações, mas eu quero enfatizar uma aqui em especial, que são as animações com frames no 3ds Max. Nessa videoaula, nós abordamos toda essa tratativa sobre frames, como criar o keyframe, como interpolar, como copiar, como editar os keyframes, as curvas, enfim, fazer todas as edições necessárias nos frames, utilizando ali a timeline do 3ds Max. Caso você ainda não tenha visto, é altamente recomendável que você veja, que é um dos artigos muito importantes que nós temos aqui no nosso site. Agora, voltando à dúvida da Débora, a primeira coisa que nós temos que fazer quando nós falamos de animação de pêndulo, é identificar qual tipo pêndulo que nós vamos fazer, qual tipo pendular de animação. A Débora postou essa imagem, que vocês viram aqui num lance, e essa imagem aqui, ela mostra a animação pendular de um objeto flexível. O que seria um objeto flexível, Daniel? Por exemplo, uma corda. Uma corda que você pode pendurar ela num objeto, conforme você move o objeto, a corda, como ela é maleável e tem a mesma distribuição de peso por todo o corpo dela, ela vai fazer esse movimento. Então, vocês vão ver aqui que nós temos um objeto rígido, temos a corda, conforme esse objeto se move para a direita, no caso, ele vai gerar esse efeito aqui pendular na corda. Agora, se essa corda tiver um objeto pesado na ponta, normalmente o que acontece é esse efeito aqui, que é o efeito linear da corda, com o peso na ponta da corda, que é o efeito de pêndulo mais comum que nós conhecemos. Nós vamos fazer primeiramente esse pêndulo comum, e depois vamos fazer o pêndulo a partir da corda e também de alguns pontos. Então, vamos ver aqui no 3ds Max como que isso vai funcionar. Primeira coisa, eu vou mostrar para vocês como configurar o pêndulo, e depois nós vamos aprender a animar esse pêndulo. Então, a primeira coisa que vamos fazer é criar o pêndulo aqui na cena. Vamos lá no painel Create, Geometry, Cylinder. Vou criar um cilindro simples, um cilindro bem comum aqui na nossa cena. Vou tirar os segmentos dele. Vamos deixar aqui em 8 segments, com um segmento somente. Convertemos como Edit Poly. E agora, fazemos um Extrude aqui no topo dele. Então, vamos aqui em Extrude, e damos um Extrude no topo desse objeto. E aqui está o nosso primeiro formato de pêndulo. Uma coisa que vocês vão perceber, que o ponto central desse pêndulo, vou até maximizar a cena aqui para vermos melhor, o ponto central está aqui abaixo. Temos esse ponto central aqui, que é onde o objeto vai girar. Esse ponto central, ele está configurado pelo nosso cilindro. Então, quando nós criamos o cilindro, o cilindro identificou o ponto central aqui do objeto nesse local. Mas eu quero mover esse ponto, justamente porque se eu rotacionar aqui o meu pêndulo, ele não vai rotacionar da maneira correta. Então, posso pegar esse ponto central, e posicionar em qualquer local do meu objeto. No caso aqui, eu vou mostrar para vocês, vamos lá no painel Hierarquia, Effects Pivot Only, acionamos aqui o editor, e movemos aqui com a nossa ferramenta Move, Select and Move, movemos um pouquinho para cima, desabilitamos o botão Effects Pivot Only. Vocês vão perceber que o pivô agora está em um novo local. Mais uma vez, Effects Pivot Only, movemos o pivô para cima, e o ponto pivô está em outro local agora. Vocês vão notar que o eixo é diferente. Vamos dar um CTRL Z. Eu quero centralizar esse ponto pivô no centro do meu objeto. Então, no caso aqui, ele vai encontrar o centro geral da estrutura do meu objeto. Vamos aqui em Effects Pivot Only, Center to Objects, e ele vai centralizar aqui, que ele encontra como se fosse o centro geral do meu objeto. E agora eu posiciono o centro pivô lá no topo. E assim, configuramos perfeitamente o ponto central do nosso objeto. Uma vez que vocês entenderam como criar o pêndulo, eu já fiz aqui alguns exemplos para a gente poder entender com mais rapidez. Eu já criei alguns exemplos de pêndulos aqui para vocês verem. Inclusive, eu posso até usar esse pêndulo inicial aqui, que é o primeiro que nós criamos, e depois nós vamos observar o restante aqui, como que foi feito. Então, nesse primeiro pêndulo aqui, vou isolar ele na nossa cena, e vamos criar a animação desse pêndulo. Então, eu vou configurar a minha timeline, vamos em Time Configuration, vou configurar aqui para 30 frames inicialmente, em End Time, clicamos em OK, e vejam que aqui na nossa timeline agora tem 30 frames. No frame de número 0, eu vou ativar o meu Auto Key, e vou rotacionar o meu objeto aqui, mais ou menos uns 60 graus. No caso, eu vou deixar rotações exatas, para a gente poder entender melhor. Então, eu vou ativar o nosso Snap, vou rotacionar aqui 60 graus, para a esquerda, vamos posicionar a nossa timeline lá no frame 30, e vamos rotacionar 120 graus, sendo 60 até o ponto inicial, e mais 60 no ponto contrário, ponto oposto aqui do nosso pêndulo. Então, vamos rotacionar 120 graus, e vejam que o nosso pêndulo criou o primeiro movimento, o movimento de ida. Agora, eu tenho que criar o movimento de volta desse pêndulo, então, eu preciso de mais 30 frames aqui no caso. Vamos lá no nosso Time Configuration, colocamos aqui 60 frames ao total, clicamos em OK, e uma vez feito isso, vamos descer a nossa timeline até o frame 60, e vamos voltar manualmente o nosso objeto para a posição inicial, com 120 de rotação, no eixo Y, ou simplesmente podemos copiar aqui, pressionando o botão Shift, copiamos para o frame 60, o frame de número 0, o número 1 aqui no caso. Então, temos aqui a nossa primeira animação do nosso pêndulo. Uma vez que nós falamos sobre a animação do pêndulo, vou desativar o meu auto aqui, vamos dar um Play Animation aqui, só para a gente poder ver o pêndulo em ação, e vocês vão perceber que esse pêndulo, ele não está com um movimento muito realista, ele está com um movimento bem contínuo. Para a gente poder alterar esse movimento, nós vamos editar as curvas dessa animação. Então, vamos aqui no editor de curvas, no editor de curvas eu tenho que achar o eixo que eu estou utilizando, no nosso caso aqui, vocês vão observar que o eixo Y, que é o eixo da rotação, já que nós rotacionamos em torno do eixo Y. Eu vou procurar ele aqui no meu painel, no cilindro 001, vamos lá na rotação do eixo Y. E aqui nós temos a curva do nosso painel, a curva do início ao fim. Conforme eu executo a animação, vocês vão ver que a curva aqui, ela mostra exatamente o que acontece com o nosso objeto. Nessa curva, eu vou selecionar todos esses pontos, ou as keyframes que nós criamos, e vou marcar aqui como linear. Então, clicamos em linear, e vejam que agora a animação, ela vai acontecer de forma linear. Ela vai e volta na mesma velocidade. Nós não temos uma variação aqui neste caso. Para a gente poder variar, seleciono novamente todos os keyframes, colocamos no modo automático, que é aquele modo padrão que nós vimos. Nós vamos aumentar aqui o espaço das keyframes. Para a gente poder aumentar, é só pressionar o botão Ctrl. Caso contrário, nós saímos do alinhamento. Então, pressionei o botão Ctrl. Antes de começar a alinhar, pressiono o botão Ctrl, puxo ele aqui até determinado ponto. Mesmo procedimento nas outras linhas. Vou puxar as linhas aqui um pouco. E vamos notar que agora, o movimento vai ficar mais suave. Então, vamos lá na nossa timeline, damos um Play Animation. E vejo que a animação fica muito mais convincente. Aquele giro, ela entra em inércia, e volta novamente para baixo aqui, na nossa animação. Agora, suponhamos que eu queira executar essa animação em loop infinito. Eu quero executar ela para sempre, durante uma animação aqui na minha cena. Então, vou determinar aqui a quantidade de keyframes. Então, eu posso colocar, por exemplo, 1000 keyframes. Posso colocar a quantidade que eu quiser. Nessas 1000 keyframes, nós vamos selecionar o eixo aqui, no caso, o nosso objeto. Pode selecionar somente o objeto, já funciona bem. E eu vou clicar sobre esse ícone aqui, que é o Curve Out of Ranger. Então, clicamos aqui no nosso editor de curvas, marcamos a opção que nós queremos, o modo constante é o padrão, vamos aqui em looping, e clicamos em OK. E observem que o looping, ele vai acontecer aqui no nosso gráfico. Então, nós temos aqui um looping infinito, pontilhado. Porém, se vocês aumentarem aqui o editor de curva, vão ver que ele nunca vai finalizar. Então, nós criamos aqui o looping, da animação do nosso objeto. A partir de agora, enquanto houver timeline aqui na nossa cena, ele vai executar o looping perfeitamente. Então, o primeiro caso, nós já aprendemos. Vou retornar aqui, o meu time configuration para 100, que é o valor padrão, 3ds Max, e vamos visualizar os outros objetos agora. Então, vou sair do isolamento. Vejam que no nosso segundo caso, nós temos o mesmo objeto, porém com vários eixos, eixos diferentes. Para a gente poder entender essa parte desse tipo de animação, nós temos que entender sobre hierarquia. E quando falamos de hierarquia, ou comandos, nós falamos sobre link constraint. Aqui na nossa ferramenta select and link, nós podemos ligar um objeto para que um obedeça ao outro. Então, eu quero definir que esse objeto obedeça a esse de cima, esse objeto obedeça a esse de cima, e esse objeto obedeça ao objeto acima. Então, estou determinando aqui uma hierarquia, onde um objeto comanda o outro. Para a gente poder determinar essa hierarquia através do select and link, basta vir aqui no nosso objeto, selecionar, e vamos linkar. Antes de linkar, observem que o ponto central do nosso pivô já está perfeitamente adicionado. Vocês vão ver aqui que o objeto gira em torno do local que nós queremos, que seria ali o ponto pivô. Então, vamos lá no select and link, vamos linkar os objetos agora, vou linkar um ao outro, determinando que esse objeto aqui ele é independente, vamos girar ele aqui, vocês vão ver que ele vai girar sozinho. Depois nós vamos girar esse segundo objeto roxo, então significa que esse aqui tem que obedecer ao de cima, quando eu giro de cima, ele acompanha o giro, e o mesmo acontece com os demais objetos. Então, se eu giro aqui, e aqui vai obedecer. Notem que esse último objeto, o ponto pivô dele está aqui acima. Então, eu teria que deixar o ponto pivô aqui mais abaixo, para a gente poder girar perfeitamente. Mas, no caso dele aqui, nem se aplica muita animação não. Nós temos animação até esse objeto rosa aqui. Então, muito bem. Uma vez que fizemos isso, vamos selecionar o objeto rosa, vou ativar o alto aqui, vamos lá no frame de número zero, vamos rotacionar 60 frames, da mesma forma que fizemos no primeiro pêndulo. Então, rotacionei 60 frames, vamos até o frame de número 30, vamos rotacionar 120 frames para a direita, ou sentido anti-horário aqui no caso. 120, ok. Acho que até passou um pouquinho, vou fazer novamente, para ficar certinho. Agora sim. Então, giramos 120, e no frame de número 60, vamos retornar para o valor padrão. Então, vamos copiar o frame número zero lá, para a gente poder retornar ao valor padrão. Veja o que a nossa primeira animação já aconteceu. Agora, na segunda animação, eu vou girar esse objeto aqui, eu vou girar 15 graus, para sentido horário, ou girando para a esquerda. E mais uma vez, vamos posicionar o objeto lá no final, que seria o frame de número 30. Vamos rotacionar ele para o mesmo 15 graus, para ele voltar à posição original, e depois menos 15 graus, que daria 30 graus, para ele poder girar mais um pouco aqui para a esquerda. Eu não sei se vocês estão entendendo, é um pouco complicado de explicar, mas é como se nós trabalhássemos esse eixo aqui. Vou pausar ele aqui no meio, certinho. Então, nós estamos fazendo com que esse eixo gire 15 graus para um lado, e 15 graus para o outro. Totalizando aqui 30 graus. Nós temos aqui 15 graus para um lado, e 15 graus para o outro. Então, rotacionei esse primeiro objeto 15 graus, no início, lá no final, rotacionei 15 graus. Agora, eu vou copiar o grau dele, novamente, do eixo zero, vou colocar lá em 60, e vejo que o resultado que nós temos é esse. Dá um efeito de pêndulo. No último objeto, eu vou rotacionar um pouquinho mais. Então, vamos colocar aqui 30 graus para a esquerda. Vamos mover aqui a nossa timeline, até o frame de número 15. Vou colocar aqui na posição original, para ficar mais fácil até de entender. Então, vou mover menos 30 graus. Lá no frame de número 30, vou colocar agora menos 30 graus aqui, e vejo que o efeito é esse. Dá um efeito aqui de polia. Temos aqui uma animação bem interessante agora. Para finalizar, é só posicionar o frame zero lá no frame de número 60. Vou excluir esse frame 15 aqui também. E vejam que nós temos essa animação. Uma animação bem interessante aí, através de eixos. E claro que eu posso, a qualquer momento, configurar o looping dessa animação, para que ela execute infinitamente, posso fazer aqui algumas adequações nessa animação. Então, vou pausar a animação aqui. Vamos para o próximo caso. Vamos dar um hide selection. No próximo caso, nós vamos trabalhar a animação de objetos maleáveis. Então, vamos isolar esse objeto aqui. Vocês vão perceber que aqui nós temos uma linha. A linha, nós vamos lá no painel create, shape e line. E podemos criar uma linha aqui na vista front. Vou criar um aqui só para vocês verem. Vou criar o ponto inicial. E o ponto final, pressionando o botão shift, somente isso. E criamos aqui uma linha. Nessa linha, eu vou selecionar ela. Eu vou criar mais um ponto, porque eu tenho um ponto inicial dela, que seria o primeiro vértice. E o último ponto. Entre esses dois pontos, eu vou criar mais um ponto aqui, bem no centro. Então, vamos selecionar o segmento, por completo. Vamos procurar um botão chamado divide. Vamos lá no nosso painel lateral. E clicamos aqui sobre o botão divide, com um segmento. E vejam que apareceu aqui mais um pontinho de vértice, aqui no meio. Se esse pontinho de vértice estiver como BZE, vocês vão notar que ele vai criar essa curva. Então, nós temos que selecionar todos os pontos, clicar com o botão direito, e marcar a opção corner, para que ele fique rígido inicialmente. Uma vez feito isso... Uma vez feito isso... que ele fique rígido inicialmente.